Nesse debate mais específico dos compromissos que o candidato Fernando Haddad já estabeleceu, até porque há muita convergência dessas forças com o fundamental e essencial do programa do governo. Então o que nós aqui procuramos se concentrar é da necessidade de a gente dar a verdadeira dimensão a essa batalha. Essa batalha hoje não é uma batalha que polarizou as disputas nesses últimos anos no Brasil. Não é uma batalha de uma aliança liderada pelo Partido dos Trabalhadores versus uma que foi liderada ao longo desse tempo todo pelo PSDB. Nós estamos tratando aqui de outra polarização no Brasil. Outra polarização que é ou você caminha para a barbárie no Brasil ou você continua em um ambiente civilizatório. Porque o que nós vimos nessa primeira fase, já de segundo turno, é uma campanha que acentua a agressividade. É uma campanha que quer tocar o medo na população brasileira. E nós precisamos garantir que a população brasileira tenha um debate. É um candidato que não aparece no debate, não é por causa das condições físicas, porque no mesmo dia que teve o debate no primeiro turno, ele teve uma entrevista na Rede Record. Então não foi por conta de um condicionante. É uma estratégia, uma estratégia de quem não pode apresentar o que pensa sobre o Brasil. Um homem que passou 28 anos, uma farsa, um homem que passou 28 anos na política. Não pode dizer que é outsider, que é fora da política. É um homem que votou na agenda do governo Temer. Ele é um Temer dispaçado. E o povo brasileiro saberá disso na hora em que ele se apresente como ele é. Nós queremos que ele se apresente para o debate, para que a gente possa fazer o verdadeiro debate de ideias. Quem é que de fato tem alternativa para a reconstrução do Brasil, para garantir o emprego para a população, porque essas forças políticas aqui têm autoridade de falar em pleno emprego. Essas forças políticas aqui têm autoridade de falar em defesa do interesse da nação. E é isso que nós queremos. Que venha para o debate, não fuja. Nós queremos o debate de ideias e a população também precisa disso. Nós queremos democracia. Não queremos medo nem violência. E esse é o debate que nós fizemos aqui. Para marchar para uma frente ampla, que possa considerar esse caminho civilizatório que o Brasil percorreu com muito suor nesses últimos 30 anos na luta da Constituição e da redemocratização brasileira.